Especializada. Sim, sim, sim. E aí, cara, porra. Na homicídio. Na homicídio, normalmente chega já com a pano insanada, já tá lá o morto, o parada, tem muita resistência. Como é que é o dia a dia na homicídio? Porque vocês vão junto com o perito, não é? Assim, quando já tem o... Basicamente, o GELC, que é o grupo especializado em local de crime, ele trabalha ali na segurança desse perímetro, do perito em si, colhendo as informações preliminares daquela investigação. Câmera, testemunha, qualquer dinâmica que puder ser absorvida naquele local. O que a gente pega muito? Revolta da população. Família, né? Família. Teve um crime, eu me lembro até hoje, hoje foi em Quintino, né? Os vagabundos tinham entrado numa comunidade rival, dado uns tiros lá nos traficantes, estavam jogando bola, mas tinham matado uma criança inocente, sem querer. Aí os traficantes daquela comunidade pegaram esses caras, esquartejaram eles e botaram num carro lá embaixo da comunidade. Foi ali perto do Cajueiro, eu acho. E... E aí na hora... Não, não tem... Não, foi em Quintino mesmo. E aí na hora... Na hora que a gente chegou lá e abriu a mala do carro, não teve expedimenta, policial segurando nada. O povo correu pra cima da mala do carro pra pegar as cabeças e queriam jogar futebol. Falou, ah, nossa bola... E teve que ser pancadaria pra eles não destruírem a cena do crime. Não é que, pô, ah, tô protegendo o corpo do vagabundo. Não, mas, porra, é um local de crime. Entendeu? A gente adora que ganso mate ganso, mas também a gente não vai... Aí o povo vai lá, é... Morreu, morreu. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Pra ficar foda ali. E, pô, mas numa situação dessa aí, é... O próprio vagabundo não entregou pros caras? O quê? O corpo? O próprio vagabundo tinha que jogar lá no... Não, então, jogou lá embaixo da comunidade, mas a população não sabia, né? Se chegaram antes, né? Ah, não, gente. É. O vagabundo também não quer confusão em cima da área dele. É. Essa nova geração do tráfico, eles não pensam muito nisso, mas o vagabundo antigo, ele sabe que atrair a polícia ou a atenção pra favela é prejuízo financeiro pra eles. Sim. Então, esse negócio de, ah, vou esquartejar fulano, vou gravar um vídeo no TikTok. A operação do jacaré foi o resultado disso. Os caras se estentando em rede social, porra, postando orgia com o menor, aliciando menina menor de idade. resultou naquela operação que resultou naquele circo todo. Sim. É. Então, essas favelas que tem um vagabundo de frente que é antigo, ele mantém um respeito maior ali, um controle maior, não tem troca de tiro, não tem essas coisas. Inclusive, até no próprio ataque ao policial, né? Exatamente. Tem vagabundo antigo aí, famoso, até que a ordem é não mexer com o polícia. Exatamente. Lá no, é uma comunidade em Caxias que a gente tem tido bastante problema, foi onde o nosso amigo lá da delegacia foi baleado. É, o mais velho da comunidade tem 23 anos. Só que eles têm arma e munição pra caramba lá e droga, porque eles são ligados ao pessoal da Nova Holanda. Sim. Então, eles recebem bastante dinheiro, droga e arma ali. Mas, são os debes mentais que quando a gente acaba tendo, passa perto da favela e eles dão tiro na viatura. A gente troca tiro com eles, é só entrar no Twitter dos caras na hora que a gente já monitora. Eles vão ajudar a tentar o cara com a coisa e a gente vem lá e a gente se filmando e eles dizem assim, polícia. Tudo isso é prova judicial? Tudo isso é prova. Até o dia que a gente pegou um lá dessa parada com tornozadeira. É você que trabalha no DP, sabe? Foi mole descobrir quem era. Sim, sim. É... E isso é um trabalho, cara, é pegando esse gancho aí. É... E aí E aí E aí E aí E aí